E aí, desce maré, ela é subida, sobe maré, desce maré, ela é subida, e aí Um pato, palma pra eles, muito bom Ô galera, gostaria de agradecer a todos vocês que fizeram a aula, muito obrigado É só um pouquinho do que a gente passa lá na academia Gostaria que vocês tivessem gostado, muito obrigado, viu galera Bora, 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 aplausos Oi gente, muito obrigado, contamento japonesa Ei, 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 olha o foco, vamos manter o foco, pra gente manter legal aí, beleza Agora nós vamos dar sequência com o mestre Tyson, pra estar encerrando as atividades do aulão Tá bom? Aproveitem, salva de palmas pro mestre Bom dia, bom dia Gente, é um prazer estar aqui com a turma É, tem quanto tempo aí? Quanto minuto? Trinta? Tá vendo aí, o pessoal abusa, né velho? É foda, vai, vamos lá, trinta minutos Vai, tem muita coisa boa aí Passar algumas coisas bem básicas aqui Eu trabalho muito com a dinâmica de capoeira Dinâmica que a japonesa passou e muito bacana, né? Você trabalha seu reflexo, trabalha sua esperteza, trabalha sua mente Então, capoeira é assim Capoeira, você trabalha mais com a mente que com o corpo A gente tem que, né? A gente tem que saber perceber isso, né? A gente usa muito o corpo e esquece da mente A mente é que comanda o corpo Então, a gente tem que tomar muito cuidado Quando a gente for jogar capoeira Tá certo? É Eu vou passar uma dinâmica primeiro As duas dinâmicas Depois a gente passa uma movimentaçãozinha básica Que o tempo é curto Tá? Quero que pegue de dois a dois aí Dois a dois, um de frente pro outro Pode espalhar aí Dois a dois, um de frente pro outro Vamos abrir, abre galera Abre, espalha A praça é grande Vamos ocupar essa praça toda Isso Dois a dois, um de frente pro outro Bem pertinho Bem pertinho Pantera, vem cá, por favor Olha aqui pra mim aqui O que vocês vão fazer, tá? Um de frente pro outro Vai ficar nessa posição aqui, ó Aqui, ó Presta atenção aqui, galera E aí, galera Pode ficar um de frente pro outro aí, tá? Pode ficar um de frente pro outro Pra gente começar assim, né? Esse movimento é bem simples Um pé com perna, é isso? Isso, na frente Eu levantei esse braço Ele levantou o outro Eu estiquei esse braço Ele estiquei o outro Aí nós vamos dar bom dia Com o companheiro Tá assim, bateu o braço Bom dia Bom dia Vamos lá Isso é isso Boa A iniciação aí Pra gente começar Que capoeira é isso, né, velho? É companheirismo Né? Dentro da roda A gente tá jogando ali Não tem nessa aí De ser irmão De ser compadre De ser nada não É um jogando contra o outro E vamos lá A capoeira é isso Tá certo? Depois a gente toma um refrigerante Toma água E fica tudo certo Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte Aqui vai ter equipe A E equipe B Tá? Boa É... Equipe A levanta o dedo Cada um Um fica do lascar Um levanta o dedo aí Levanta o dedo, site Só um do lado Só um do lado Só um do lado Só um do lado O outro não Isso Veja bem Veja bem Isso E vocês? Quem vai ser aí? Isso Lá do C? Pô, vai foda, velho Tem um lá sobrando lá Pega aí Pega aí Pega o parceiro Pega alguém de fora também Lá também Tá? Aí vai fazer isso aqui Matheus Vem cá Essa dinâmica Que é bacana Isso aqui A gente está construindo Quando a gente ensina Capoeira Isso dá pra trabalhar Na escola Com criança Com todo mundo Tá? Essa equipe Que levantou o dedo Tá? Ela vai pegar o companheiro Do lado E vai colocar ele Do jeito que ele quiser Depois vai rodar Eu vou falar Rodou O outro companheiro Ele sai Se sai O outro companheiro Vem aqui E muda a posição dele E vai rodando Entendeu? Ele está aqui Vou montar ele aqui Montei o Matheus Perna atrás Beleza Montei Eu sou Eu sou da outra equipe O site montou ele Monta ele o site Só pra vocês entenderem Pode sacanear Tá gente? Pode colocar na ponte Colocar na bênção Sacanei Isso Aí eu rodei aqui O site foi pra lá Eu peguei ele Desmontei Levantei Né? Coloquei ele na perna atrás Você desmonta ele Tirou Você Faz ele Do jeito que você quiser Ensina Isso Beleza? Isso E por aí vai Por aí vai Vou falar Monta Eu vou falar Rodou Tá? A galera que está Na ginga A gata Está montando Vai rodar Vai chegar Vamos ver Vai chegar Bora aí Entenderam? Então vamos embora Já começou Bora de ritmo aí Bora 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 Ai, 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 ai 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 Beleza, beleza Entenderam a dinâmica da coisa? Agora troca, agora é o outro